Música Música Senhor Everton Gomes da Silva É de sua livre e espontânea vontade Em receber a senhorita Angélica Aparecida Pereira Aqui presente Como sua legítima mulher Sim Senhorita Angélica Aparecida Pereira É de sua livre e espontânea vontade Em receber o senhor Everton Gomes da Silva Aqui presente Como seu legítimo marido Sim Música 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 Usando esta aliança Como símbolo de nossa união Eu me caso com você Unindo meu coração ao seu e a minha vida a sua. Everton, usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu e a minha vida a sua. O seu e a minha vida a sua. Quando eu busco, eu ouço a tua voz. E ao te contemplar, não posso descrever tudo o que és pra mim. Mais que o milho tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és pra mim, tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu quero adorar-te. E ao fim, eu rei em tua presença. Me oferecerei. E ao te contemplar. Não posso descrever tudo o que és pra mim. Mais que o milho tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és pra mim, tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará. Teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu lembro em ti. Só em ti. Só em ti. Só em ti. Só em ti. Obrigado.